Olá, está no ar o documentação. A cada semana um documentário vai contar histórias de vidas, ideias e ações de cada canto do país. Escritora, educadora, feminista, pioneira. No filme de hoje vamos conhecer a história da escritora Nízia Floresta. Nascida no Rio Grande do Norte no início do século XIX, Nízia ficou conhecida como uma das primeiras intelectuais brasileiras a lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Apesar de ter escrito 15 livros sobre temas polêmicos para a época, como o feminismo e a abolição da escravidão, a obra de Nízia só ficou conhecida nos anos 50 do século XX. O documentário mostra a preocupação de uma diretora de teatro em divulgar a história da escritora para as novas gerações. Para isso, ela convida jovens estudantes a encenar o papel de Nízia em um espetáculo teatral. Nízia Floresta, uma mulher à frente de seu tempo, um filme dirigido por Tânia Quaresma. Vamos assistir! A primeira sensação que eu tive quando eu entrei em contato com a vida e a obra de Nízia Floresta foi de espanto. Senti um estranho desconforto porque eu nunca ouvi falar desse nome. E esse é um dos motivos pelo qual eu decidi fazer esse trabalho. Foi então que, como mulher brasileira, eu decidi dar a minha contribuição para que essa extraordinária figura humana seja conhecida por um número cada vez maior de pessoas e a sua obra aceita, integrada à galeria dos grandes personagens da história brasileira. Gente, boa tarde! Boa tarde! Nossa, a galera animada, hein? Meu nome é Vanessa, eu sou atriz e diretora de teatro e eu quero montar um espetáculo sobre uma figura muito interessante, pouco conhecida ainda no Brasil, uma brasileira extraordinária, uma mulher extremamente criativa, que estava à frente do seu tempo. A Nízia, como todo ser humano, ela tem várias facetas. Ela tem um personagem que é mais abolicionista, que tem outro que é indianista, que tem uma que é poetisa. Então ela tem vários personagens dentro dela. Então a minha ideia é mostrar essas várias facetas da Nízia. Vou até pedir desculpa aos meninos, porque na verdade eu preciso de meninas, de atrizes. E eu queria pedir para as meninas que ficaram afim de participar do espetáculo para levantar a mão. Com certeza! Bom, então, eu queria saber por que vocês toparam? O que chamou a atenção de vocês nessa proposta? Eu quis participar porque ela é uma mulher que lutou muito para que todos os direitos fossem iguais. Pelo fato de ela lutar pelos índices foi uma grande prova de bravura que ela tem interior e eu queria conhecer melhor. Porque ela foi uma feminista, ela foi muito corajosa e eu gostaria de participar, porque do mesmo jeito que ela impressionou o mundo, eu também quero impressionar as pessoas que vão assistir esse espetáculo que você está preparando. O que é a mulher que está preparando? Bem-vindas à minha casa, que assim como eu, está tomada pelo universo de Nízia Floresta. Por uma sorte, temos aqui Constância, que é uma pesquisadora da vida de Nízia, tem livro escrito sobre Nízia. E também Luiz Carlos, também pesquisador, que também é envolvidíssimo com a história de Nízia e eles vão estar colaborando conosco. Meu nome é Núbia e eu fui convidada pela Vanessa para fazer parte desse projeto tão diferente e tão importante para a construção da história do nosso país. No tempo em que as mulheres brasileiras viviam em casa, sem nenhum direito, em clausuradas, em preconceitos. Neste tempo, Nízia foi educadora, foi escritora, indianista, feminista, defendeu a república, fez romances, fez poemas, fez ensaios, fez crônicas e novelas. Nízia não só escreveu, como escreveu em várias línguas também. Uma mulher, numa época de tanto preconceito, escrever 15 livros, uma mulher dessa é muito especial. Nízia nasceu em 1810, em Papari, no interior do Rio Grande do Norte, aí viveu alguns anos. Ela se casou, imaginem, como era comum naquele tempo se casar muito jovem, ela se casou aos 13 anos com um rapaz da região. Sabe-se muito pouco a esse respeito, apenas que logo ela se separou, voltou a residir com os pais. E como eram tempos muito difíceis, eram tempos de rebeliões, tempos de revoltas, teve um momento que a família se mudou para Pernambuco. E em Pernambuco eles moraram primeiro em Goiana, uma cidade muito importante naquele tempo, do interior de Pernambuco. E lá ela vai conhecer aquele que seria seu segundo companheiro, o segundo marido, Manuel Augusto. Com Manuel Augusto ela monta sua família. Nízia teve dois filhos, Lívia Augusta e Augusto Américo. E Nízia, em Goiana, ela teve a oportunidade provavelmente de estudar, porque tinha um importante convento naquela época, era uma época que não havia escolas para meninas, então as meninas estudavam ou nas próprias casas, ou nos conventos que tinham bibliotecas, que reuniam o conhecimento da época. Assim como a Nízia eu saí do sítio, eu fui para a cidade pequenininha também, fui para uma cidade maior estudar, porque meu sonho na época era estudar. Eu acho que eu tenho de Nízia a força de vontade, principalmente para estudar. Para mim estudar é muito difícil, eu tenho que enfrentar tudo, como o Nízia enfrentou tudo, todos. Existem vários obstáculos, mas eu acho que eu vou conseguir pular todos eles e vou chegar onde eu quero, igual Nízia chegou. E é importante ela colocar isso, que a questão da educação foi a grande bandeira de Nízia Floresta. Era a primeira bandeira que precisava ser levantada. E é engraçado também, porque a Nízia saiu do sítio. A Núzia saiu do sítio, e eu também. Ela ensinava meninas na sua casa de Olinda ou Recife, depois em Porto Alegre, e depois ela se muda para o Rio, em 1838. Ela se muda para o Rio, Porto Alegre, ela já havia perdido o marido, o segundo marido. A região estava tumultuada por causa da Revolução Pornopilha. Ela se muda para o Rio, aí sim ela cria um colégio, chamado Colégio Augusto. Homenagem, com certeza, ao seu companheiro, ao segundo marido, que chamava-se Manuel Augusto. Essa é a escola que eu construí com a minha garra, com a minha força. Bom dia, professora Nízia! O seu colégio inovou em vários aspectos. Não só nas disciplinas que eram oferecidas, como, por exemplo, línguas estrangeiras, como italiano, inglês e francês, ensino de literaturas, ensino de geografia, da história. Ela sofreu várias críticas durante alguns momentos de sua vida. E é interessante perceber que as críticas feitas ao colégio, na maioria eram elogios. eram de pessoas inconformadas com o avanço que o colégio representava. Como os homens, vocês entram, isso é um absurdo, essa escola vai ser fechada. Não é essa a proposta de vocês? Isso. Então, isso é um absurdo. Onde é que já se viu a mulher fazer a mesma coisa que o homem? Deixa eu falar agora. Porque a mulher não aprende nada, a mulher tem que ficar em boca de fogão, sabe? Porque limpando o chão para os homens, cuidando de criança, né? Aprendendo latim e espanhol. E ela já estava começando a publicar livro. Antes de publicar livros, ela publicou em jornais femininos, que eram feitos para as mulheres da época. Chava-se o Espelho das Brasileiras. Foi o lugar que primeiro Nízia publicou alguns textos. E esses textos eram justamente pensando na condição feminina, sobre a mulher. Bom, as duas facetas da vida de Nízia, nas quais eu me identifico, são as educadora e escritora. Porque eu gosto de anotar tudo o que eu vejo. Coisas da vida sentimental, poemas, versos, eu anoto tudo na agenda. E educadora, porque quem ensina, aprende. E publica, neste momento, seu primeiro livro, em 1832. O título deste livro é Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Este livro, ele é conhecido como o primeiro texto de uma mulher brasileira a falar em direitos das mulheres. Por que a ciência nos é inútil? A frase é essa. Por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídos dos cargos públicos. E por que somos excluídos dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Não há ciência nem cargo público no Estado que as mulheres não sejam naturalmente próprias a preenchê-los, tanto quanto os homens. Aí na hora pode chegar alguém e pum. O linguajar não é, tipo, antigo, não? É, é um linguajar muito antigo. Ela tem uma prosa romântica, então ela tem uma fala rebuscada, uma valorização da palavra. Estou certa que antes provará que os homens foram criados para nosso uso, do que nós para o deles. Mísia é conhecida como educadora, como feminista e como indianista. Publicou A Lágrima de um Caeté, um poema de 702 versos, que fala sobre os índios, fala sobre a degradação dos índios. Aquela ideia de você catequizar os índios para urbanizá-los e trazê-los para a cidade e poder dominar suas terras. Então ela condena isso tudo enfaticamente. Esse poema foi publicado em 1849 e ele é importante porque ele nos traz uma nova visão do índio. E aí você vai tratar do índio do seu tempo, o índio que naquele momento estava sendo exterminado. O seu personagem é um caeté, a nação que habitava o Nordeste brasileiro, e é um índio sobrevivente. Uma outra temática da obra de Mísia Floresta é a questão do abolicionismo. Não só ela é contrária à escravidão africana, como a qualquer outra espécie de escravidão. Eu me identifico com a Mísia do lado da abolicionista dela, porque eu acho uma palhaçada as pessoas terem preconceito com os negros. Porque, na minha opinião, todo mundo é igual, independente da cor, todo mundo é igual. Mísia foi fundamental, porque ela, a princesa Isabel, foram o quê? Duas deusas. Os negros não tinham nem para onde correr, eles não tinham para quem chegar. E tipo assim, pô, esse é meu ombro amigo, esse eu posso contar, porque com essa pessoa que vamos conseguir algo. Em 1849, a filha dela caiu do cavalo, se machucou. O médico recomenda os ares da França, que na época era comum, era um tratamento médico, mudança de ares. Então ela vai para a Europa. Ela se identifica com tudo. Ela vai a museus, ela vai a universidades. Ela escreveu, que encontrou na Europa o lugar ideal para escrever, para ter conhecimentos, né? Porque ali era o berço da cultura na época. É como se ela fosse buscar sempre centros maiores, né? Ela nasce na pequena Papari, vai para Pernambuco, vai para Rio Grande do Sul, vai para o Rio de Janeiro. E é quando ela vai para a Europa. E na Europa, sabemos, ela reside em várias cidades. Ela reside não só em Paris, em Roma, em Florença, como em Lisboa, como em Londres. Ela passeia pela Inglaterra, ela faz passeios de meses pela Grécia. Então, Nise, ela se torna uma ilustre viajante. Eu me identifico com o lado feminista, porque eu li um trecho do livro dela e ela fala coisas muito legais. Que a mulher não é menos que o homem. Que ela poderia até ser mais que o homem, pelo fato dela cuidar da casa, amamentar, gerenciar a casa. E eu acho isso muito legal. E também pelo lado viajante, porque eu pretendo viajar muito. E eu liguei o lado viajante porque ela era muito à frente do seu tempo. Ela viaja, assim, no pensamento. Ela era muito filósofa. E esse lado eu me identifico também, porque eu penso muito nas coisas e eu me identifico muito com o que ela fala. E o resultado dessas temporadas em terras estrangeiras são vários livros. Então, ela publica, por exemplo, um de uma viagem à Alemanha, chamado Itinerário de uma Viagem à Alemanha, em 1857. Ela publica em francês e em que ela narra exatamente essa viagem ao interior da Alemanha. Uma outra viagem que ela faz, são três anos que ela vive na Itália, 1859, 1860 e 1861. E dessa longa temporada de três anos, ela vai publicar um livro muito importante, chamado Três Anos na Itália, seguidos de uma viagem à Grécia. Em que ela narra esses anos que ela viveu na Itália, durante os anos que residiu na Europa, ela se relacionou com alguns dos mais importantes intelectuais europeus. Desses relacionamentos, o que ficou mais conhecido foi principalmente a amizade que ela teve com Augusto Conte. Porque dessa ficaram provas, ficaram as cartas que eles teriam trocado durante algum tempo. Essas cartas revelam a amizade respeitosa que havia entre eles. A Nísia realmente foi admiradora de Conte e do positivismo nesse primeiro momento. Não entendi quem foi Augusto Conte e o que é positivismo. A Nísia foi assistir um curso de História da Humanidade, ministrado por Augusto Conte. Ela se encantou com o pensamento de Augusto Conte. Então, ele é o fundador do positivismo. É uma parte da filosofia que busca a organização da sociedade de maneira objetiva. Centrada no humano, no ser humano. Não tem o Deus, o Deus é a humanidade. Essa preocupação do bem comum, eu acho que isso que atraiu a Nísia. Mas tem aquela coisa também, até do que o Conte falou, né, da Nísia, se ela não fosse tão metafísica. Aí você é Augusto Conte falando, não é mais Nísia. Em agosto, devo inicialmente registrar meu primeiro contato direto com a nobre viúva brasileira que me oferece de coração, de espírito e de caráter, todos os indícios de uma preciosa discípula. Se eu puder, transformar um pouco os seus hábitos metafísicos. Numa noite de muita chuva, Nísia morreu em Rouen, no dia 24 de abril de 1885. Ela foi enterrada no cemitério de Bon Secours, que ficava bem nos arredores de Rouen. Durante quase 60 anos, seis décadas, Nísia permanece quase esquecida no interior da França. Após a morte de Nísia Floresta, inicia-se no Rio Grande do Norte um movimento em prol do resgate da memória dela. Em 1954, os despojos dela são repatriados para a cidade onde ela nasceu. Houve a presença de um avião que sobrevoou o largo da Igreja Matriz e jogou um retrato dela, um dos retratos mais conhecidos. Então, jogaram 10 mil panfletos. Música Gente, então, vou contar pra vocês a minha viagem a Papari. Papari, que é Nízia Floresta, o nome da cidade da Nízia. Então, eu fui lá pra conhecer, né? Uma cidadezinha super pequena, do interior mesmo. Aí eu fui no túmulo da Nízia, encontrei uma velhinha que estava na cidade no dia que vieram da Europa os restos mortais de Nízia. Eu era criança, estudava quando chegou os restos mortais dela pra cá. E nós, que éramos estudantes, fomos acompanhados da entrada da cidade até aqui, foi muita festa. Foi legal, né? Vai trabalhar com a gente hoje a Núbia, que vocês sabem que é a atriz que vai fazer o papel da Nízia mais velha. Então, vai estar representando esse lado da Nízia quando ela já está mais madura, mais sábia, onde os textos dela ficam mais densos. E vocês vão fazer aquelas outras facetas de Nízia que a gente conversou. Hoje a gente vai trabalhar os textos, compreensão de textos, interpretação de textos. Meu espírito ama as viagens, meu ser físico nela se comprasse, mas meu coração nunca será viajante. É bem legal, quando a gente vai analisar um texto, ver qual é o contexto dele. Itinerários de uma viagem à Alemanha. É um livro onde ela está falando sobre as viagens dela, sobre esse espírito viajante que ela tem. Passar de emoção a emoção, conforme o interesse que inspiram os diversos objetos oferecidos ao nosso olhar. É atenuar, de algum modo, o peso de uma grande dor que nos oprime. O que você entendeu desse texto? Eu entendi que ela estava falando que para ela viajar não é nada mais que diminuir a grande dor que ela sente, uma dor que oprime ela. Eu acho que é a dor que ela sente pelo ter perdido o pai ou talvez o marido. A aurora em que este esplendoroso planeta surgirá no humano horizonte aí. Ai! Ai, a aurora! Ai! Ai, no dia! Ela está dizendo que um dia nós ainda vamos agradecer por aquelas pessoas do passado, como ela, que foram muito humanas e pensaram na gente. Sempre que brilha um novo dia e que... Ai! Calma! Esse texto, ele começa dizendo um novo dia, o jornal chegou, cria uma expectativa. O que será que tem nesse jornal, né? Mas aí ela vem e diz qual é a dura realidade. Perder este estudo, exceto de covarde, o nome fã. Bom, o que eu queria perguntar é o que é o Caeté? Porque esse trecho está escrito no livro A Lágrima de um Caeté. Que A Lágrima de um Caeté é um livro e Caeté é uma tribo indígena, né? Quantas somas de dinheiro, quantas vidas sacrificadas para sustentar o que chama a honra da nação? Você está fazendo uma grande exclamação. Quantas somas de dinheiro, quantas vidas sacrificadas para sustentar o que chamam a honra da nação? Se cada homem em particular fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos... O que é que nós encontraríamos? Aí você responde isso aqui. Encontraríamos todos de acordo em dizer que... Dois pontos. Um, nós nascemos para seu uso. Dois, nós somos próprias, não para procriar e não ter nossos filhos na infância. Três, reger uma casa. Quatro, servir. Não creias, cara filha, ser feliz sempre aquele que tem alegre o rosto. Esse texto é de conselhos à minha filha. Ela está instruindo, aconselhando a filha que na época tinha 12 anos. Ô minha filha, não seja tão ingênua de acreditar que só porque uma pessoa está sorrindo ela está feliz. Nem sempre o riso que está no rosto de uma pessoa... Ah, está dizendo... Está dizendo... Povos do Brasil. Ai, que calma. Vai com calma. Vou fazer maior o seu erro para você percebê-lo, tá bom? Povos do Brasil que vos dizem civilizados, governo que vos dizem liberal. É quase isso que você está fazendo. Está chegando perto o dia da nossa estreia, do nosso espetáculo. Então a ideia agora é a gente pensar juntas. Diante de todo esse material que a gente tem, como é que a gente pode juntar tudo isso e fazer um espetáculo sobre ela? Eu acho que nós devemos mostrar nessa pequena montagem dessa peça, qual a importância que teve ela lá atrás, o resultado hoje. Se a gente for olhar bem, muitas conquistas já foram conseguidas através do trabalho dela lá atrás. Eu queria muito colocar em cena você cantando, porque você já falou que você quer ser cantora, você tem esse desejo. Eu posso elaborar assim uma música, dar a música para todo mundo, para não ficar uma pessoa só cantando, entendeu? Todas cantam. Não, 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 não somos brinquedos. Para sermos tratadas desse jeito, com dotado de preso, merecemos respeito, pois temos direitos, direitos que foram conquistados. Espera aí, vou te contar um pouquinho do passado. Em 1810, em Papari, uma grande guerreira acaba de surgir. Dionísio, Dionísio, doce ao Espírito, seu nome verdadeiro, que mais tarde passa assim, chamada assim. Lígia, floresta brasileira, Augusta. Uma mulher astuta, que estudou, batalhou, se esforçou, que com as regras do seu tempo não se conformou. Pensou, radicalizou, revolucionou, buscou alternativas para a mudança daquelas tristes vidas. Que se faziam presente no seu dia a dia, tanta covardia, preconceito, tamanho e desigualdade, o desrespeito com a humanidade. A felicidade da mulher sem liberdade, ela buscou sua própria liberdade. Foi abolicionista, indianista, nacionalista, viajante, feminista, escritora. Você acha muito? Ainda foi educadora para outras mulheres, levou seus pensamentos, sua indignação. Se cada homem em particular fosse obrigada a declarar o que sente a respeito de nosso sexo, encontraremos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso. Que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância. Reger uma casa. Servir e obedecer a prazer aos nossos amos. Ou seja, a eles, homens. E digo mais, não há ciência nem cargo público no Estado, que nós mulheres não sejamos naturalmente próprias da Penchelos, tanto como os homens. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Onde está? Onde está? Quanto a soma de dinheiro, quantas vidas sacrificadas para sustentar o que chamam a honra da nação. Enquanto a educação dos povos, base principal do edifício social e da felicidade pública e particular, fica de lado como coisa secundária. Sempre que brilha um novo dia e que nos bate a porta ao jornal, apoderamos-nos com solicitude dessa folha. E, avidamente, percorremos a sessão das câmeras do dia antecedente, à procura do que temos escrito no coração, no espírito, a educação da mulher brasileira. E dobramos a folha, desconsolados, aguardando o dia seguinte, que se escoa na mesma expectativa, no mesmo desengano. Não creias, cara filha, ser feliz, sempre aquele que tem alegre rosto. O risa soma os lábios, quando o peito sofre mil vezes o fatal desgosto. Prefere antes passar por ignorante do que teres o conceito de pedante. Estuda, por amor ao mesmo estudo. E não creias jamais que sabes tudo. As viagens e a vida. A vida que não passa de uma viagem mais ou menos árdua, mais ou menos breve. Viajar nessa viagem cujo termo só Deus conhece. Ou seja, transportar-se de país em país, de cena em cena. Passar de emoção a emoção, conforme os interesses que inspiram os diversos objetos oferecidos ao nosso olhar. É atenuar, de algum modo, o peso de uma grande dor que nos oprime. Indígenas do Brasil. O que sois vós? Selvagens. Os seus bens já não gozais. Civilizados? Não. Vossos tiranos, cuidadosos, vos conservam bem distantes dessas armas com que ferido tem-vos. A aurora que este esplendoroso planeta surgirá no humano horizonte, não mostrar-se aos nossos olhos, mas às gerações futuras, abençoá-la-ão gozando de seus benefícios, como nós já abençoamos aqueles que se esforçam em promovê-la com o coração e com a sabedoria. O que sois vós? Velecemos, respeito, retemos direitos, direitos que forem protestar. Espero ainda te contar o teu peito de passado, em 1810, empatar a linha, Uma grande terreira acaba de surgir, Dionísio, com salvo escrito, seu nome verdadeiro, que mais tarde passa assim, chamada assim. Mísia, floresta brasileira, Augusta, uma mulher astuta, que estudou, batalhou, se ressuscitou, e com as regras do seu tempo não se conformou. Pensou, radicalizou, revolucionou, torceu alternativas para a mudança daquelas instituições. Que desfavirem o presente no seu dia a dia, quando a companhia é preconceito, não é desigualdade, o desrespeito é a humanidade, a felicidade da mulher tem liberdade, ela buscou sua própria liberdade, foi abolicionista, indianista, nacionalista, viajante, feminista, escritora, você acha muito? Ainda foi educadora, para outras mulheres, eu gosto de pensamento, sou indignação, e com certeza elas não jogariam no chão. Nós somos as mídias modernas dessa geração! Para saber mais sobre políticas públicas voltadas para as mulheres, acesse o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres em www.spm.gov.br. Tchau e até o próximo programa! Tchau! 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 Tchau!